Olá, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Na videoaula de hoje é a continuação aí do nosso jogo de banheiro Amanda. Eu já gravei pra vocês o tapete da pia, o tapete do pé do vaso. E hoje eu vou gravar pra vocês a aula aqui da tampa do vaso, ó. Vou até vir aqui pra vocês verem como que ficou aqui a parte de trás, ó, do encaixe da tampa do vaso. Eu vou deixar na descrição aqui da aula, gente, todos os links aí de todas as aulas que eu já disponibilizei aqui desse jogo, tá bom? Então, na nossa aula, eu vou estar gravando pra vocês nessa versão aqui, tá? Vou deixar a numeração das cores tudo aqui na descrição. A nossa peça, gente, ficou medindo aqui, ó, 46 cm de largura aqui nessa parte e 50 cm de largura aqui de comprimento, tá ok? Então, agora, antes de começar a nossa videoaula, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações pra não perder nenhuma das novidades aqui do nosso canal, ok? Então, agora, vamos começar aqui o nosso trabalho. Então, nós vamos continuar trabalhando aqui com o fio na cor castanha e com agulha 3,5. Vou iniciar aqui o meu trabalho fazendo a laçadinha inicial. E vou fazer o total de 39 correntes. Fiz uma, duas, três. Vou fazer as 39 e já volto com você. Fiz as minhas 39 correntes, agora eu vou laçar o meu fio, vou contar aqui de trás pra frente, ó, uma, duas, três, quatro correntes. Na quarta corrente, vou fazer meu ponto alto. Vou fazer um ponto alto pra cada corrente que eu tenho. Quando eu chegar lá no final do meu cordão de correntes, eu vou ter o total de 37 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui e já volto com você. Fiz aqui, então, os meus 37 pontos altos. Pessoal, as dez carreiras que nós vamos fazer aqui, contando com essa, eu vou fazer junto com vocês. Porque em algumas dessas carreiras nós vamos ter que fazer aumentos, tá ok? Então, agora eu vou subir aqui, ó, uma, duas correntes. Se você quiser, você pode subir três correntes, quem tem o costume de fazer três. E aí, eu viro o meu trabalho e nesse primeiro ponto aqui, ó, eu vou colocar um aumento. Então, eu vou fazer mais um ponto alto onde a gente subiu aí as duas correntes. E aí, eu vou seguir fazendo aqui, ó, um ponto alto pra cada ponto de base até chegar lá no final. Porém, eu vou pegar aqui só a alcinha de trás, que é aqui, ó, pra ficar aqui com aquele risquinho no nosso, na nossa peça, tá? Pro jogo de banheiro, ele ficar exatamente iguais aí as peças. Então, ó, vou fazendo aqui, pegando só a alcinha de trás. Quem tiver fazendo, pegando as duas, pode continuar. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto pra cada ponto de base até chegar no final da carreira. E aí, eu já volto. Cheguei aqui no final da carreira, ó, e aqui, ó, em cima das três correntes, eu tenho que fazer um ponto alto também. Então, a gente trabalha em cima das correntes também, ok? Agora, eu vou subir uma, duas correntes, viro o meu trabalho. E aqui, ó, no mesmo lugar que eu subi as duas correntes, eu vou colocar mais um ponto alto. Então, eu fiz um aumento aqui, ó. Pegando só a alcinha de trás. No próximo ponto de base, faço um ponto alto, pegando a alcinha de trás. Agora, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base, vou para o próximo, faço ponto alto. Pegando a alça de trás. Vou fazer três pontos altos, um pra cada ponto de base. Fiz o segundo, faço o terceiro. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, vou para o segundo, vou fazer ponto alto. Vou tornar, repetir o bloquinho de três pontos altos, um pra cada ponto de base, pegando só a alcinha de trás. Nós vamos fazer o total de nove quadradinhos desse daqui, ó. Fazendo três pontos altos, pulando um ponto de base. E fica esse quadradinho aqui, ó. Então, nós fizemos dois, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Pulou um ponto, vou no segundo, vou fazer o bloquinho. Então, eu vou fazer os meus nove quadradinhos, fazendo os bloquinhos que eu já expliquei pra você. Quando eu chegar lá no final, eu volto com você. Cheguei aqui no final da carreira, ó. Eu tenho aqui os... Esse aqui é o nono quadradinho, tá? E aí, eu voltei um pouquinho antes pra gente fazer esses dois pontos aqui, onde a gente fez o aumento, ó. Então, ó, eu faço um ponto alto sobre esse aqui, e um ponto alto sobre as duas correntes, ó. Então, na segunda corrente, eu faço ponto alto. Agora, eu vou subir uma, duas correntes, viro o meu trabalho. Laço o fio, e no mesmo lugar, vou colocar mais um ponto alto. No mesmo lugar que a gente subiu as duas correntes. Então, eu fiz aqui o meu primeiro aumento. Essa carreira, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos fechados, tá? Um ponto pra cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. Então, sobre a corrente aqui que a gente tem de espaço, nós vamos fazer um ponto alto também. Então, eu vou fazer aqui um ponto pra cada ponto de base. Quando chegar lá no final da carreira, eu retorno com você. Cheguei aqui no final da carreira. Então, eu tenho três pontos aqui, ó. Voltei antes pra gente fazer juntos. E vou fazer um ponto de base aqui no primeiro. No segundo, faço um ponto. Tudo pegando a alcinha de trás, tá, gente? E aqui em cima das duas correntes, eu vou fazer dois pontos. Então, eu vou fazer aqui o meu aumento. Começamos com o aumento. E essa carreira, nós vamos terminar com um aumento. Agora, eu subo uma, duas correntes, viro o meu trabalho. E eu não vou fazer aumento aqui, tá? Essa carreira aqui, nós vamos fazer um ponto pra cada ponto de base que a gente tem, tá? Então, eu fiz o primeiro. Vou fazer o segundo. Só lembrando que essa carreira aqui vai ser de bloquinhos. Faço o terceiro ponto. E aqui, ó, na direção aqui do quadradinho, nós vamos fazer um quadradinho aqui em cima também. Então, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base. No segundo, faço ponto alto. E volto a trabalhar os bloquinhos de três pontos altos. Aqui tem quatro pontos altos, aqui no início, e vai ter quatro também lá no final. Por causa dos aumentos. Então, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base. Vou para o segundo e vou fazer meu ponto alto. Tudo pegando a alcinha de trás. Fazer aqui o meu bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, pulo um ponto de base. Então, você vai fazer isso aqui até chegar lá no final da carreira, tá? Fazendo os bloquinhos de três pontos altos, faz uma corrente, pulo um ponto de base. Quando estiver lá no final, eu volto com você. Cheguei aqui no final da carreira. E aqui eu tenho cinco pontos pra mim trabalhar, ó. Então, fiz aqui o bloquinho, fiz a corrente, pulo um ponto de base. Vou fazer aqui, então, meu bloquinho de quatro pontos altos, ó. Fiz o primeiro, faço o segundo, faço o terceiro, e o quarto é bem em cima aqui das duas correntes. Você tem sempre que lembrar de trabalhar em cima do aumento que você fez na carreira anterior. Faço uma, duas correntes, vou virar o meu trabalho, faço o fio. E agora, aqui no mesmo lugar, ó, no mesmo lugar que subir as duas correntes, vou colocar um aumento. Vou seguir fazendo, gente, um ponto pra cada ponto de base, tá bom? Inclusive, em cima das nossas, onde tem a corrente. Bom, fiz aqui quatro, aliás, cinco, né, contando com o aumento. Faço um ponto alto aqui em cima da corrente. Pegando só a alcinha de trás. Então, eu vou seguir fazendo aqui até chegar no final da minha carreira. Quando chegar lá no final, eu volto com você. Cheguei aqui no final da carreira, eu vou fazer meu aumento aqui, ó, onde a gente tem as duas correntes. Eu vou fazer junto com vocês. Então, faço um e dois pontos. Vou subir uma, duas correntes. Essas duas correntes fazem a vez de um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação. Então, se você tem o costume de fazer três aí pro ponto alto, então, você vai fazer quatro correntes. E aí, ó, eu vou pular aqui esse primeiro ponto. Nós não vamos fazer aumento aqui, tá? Onde nós subimos as duas correntes. É, vamos pular aqui o primeiro ponto. Vou para o segundo. E aí, eu vou fazer meu ponto alto. Eu vou fazer... Essa carreira, gente, vai ser bloquinhos aí de três pontos altos. Inclusive, aqui no início. E aí, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base, faço ponto alto. Os nossos quadradinhos, eles vão ficar sempre alinhados, tá? Em todas as carreiras, ó. Eles vão sempre estar na mesma direção aqui. Então, nós iniciamos fazendo um quadradinho aqui no início, ó. Aqui onde a gente fez essa corrente e pulou um ponto, é um quadradinho. Então, eu vou seguir fazendo os meus bloquinhos, ó, de três pontos altos, pulando um ponto de base. Até chegar no final da carreira. Lá no final da carreira, eu volto. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó. E contando aqui com o primeiro quadradinho que a gente fez, ó. Eu tenho aqui, até agora, dez quadradinhos, tá? Então, eu vou fazer agora o quadradinho de número onze, junto com você. Então, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base. E aqui em cima da segunda corrente, vou fazer meu ponto alto. Então, no caso, a gente pulou aqui o nosso aumento. Agora, eu subo aqui, ó. Uma, duas correntes, viro o meu trabalho. Laço o fio. E aqui, ó, no mesmo lugar que eu subi as duas correntes, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, vamos iniciar com um aumento. E vamos fazer um ponto alto pra cada ponto de base, inclusive nas correntes, ó. Então, eu venho aqui na primeira corrente. Faço aqui meu ponto alto. Pegando sempre a alcinha de trás. Eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base, até a gente chegar lá no final. Cheguei aqui no final da minha carreira. Nós vamos fazer um ponto alto sobre a nossa corrente de separação. E sobre aqui as duas correntes que a gente iniciou, eu vou fazer dois pontos altos. Então, eu faço um aumento aqui na minha segunda corrente. Vou subir uma, duas correntes, vou virar o meu trabalho. E vou fazer um ponto alto aqui, ó. No segundo ponto, tá? Sem ser aqui onde eu fiz as duas correntes. Então, eu faço um ponto alto. Agora, eu faço uma corrente. Pulo um ponto de base e vou para o segundo e faço ponto alto. Vou voltar a trabalhar os meus bloquinhos de três pontos altos. Uma corrente de separação e pula um ponto de base. Uma corrente, pulo um ponto de base. Então, eu vou fazer os meus bloquinhos. Quando chegar lá no final da carreira, eu vou retornar com você. Cheguei aqui no final da minha carreira. E aí, eu fiz aqui os meus dez quadradinhos, ó. Contando aqui. Agora, eu vou fazer o meu quadradinho de número 11. Então, eu faço a minha corrente, pulo um ponto de base, vou aqui no segundo e vou fazer ponto alto. E aqui em cima das duas correntes, eu vou colocar aqui o meu segundo ponto alto. Então, ficou desta forma. A carreira terminou do mesmo jeito que iniciou aqui, ó. Ok? Vou fazer aqui, então, uma, duas correntes. Viro o meu trabalho. E vou colocar aqui mais um ponto alto no mesmo lugar que eu subi as duas correntes. Então, já vamos iniciar com o aumento. E eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Carreira fechada, tá? De pontos altos. Até chegar no final da carreira. Inclusive, onde a gente tem a corrente, vamos fazer, então, um ponto alto. Tá? Então, quando chegar lá no final da carreira, eu vou retornar com você. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó. E aí, onde eu tenho aqui as duas correntes, eu vou fazer, então, dois pontos altos. Nós vamos ter aumento aqui no final da carreira também. Então, gente, essa daqui, ó, ao todo, contando aqui, ela é a carreira nossa de número 10. Tá bom? Se você tiver um marcador, coloca um marcador aqui, tá? Pra você saber aí qual que foi a sua última carreira de aumento, tá? Porque agora, nós vamos trabalhar carreiras sem aumentos. Serão sete carreiras sem aumentos nenhum. Nem no início, nem no final. Nós vamos manter o desenhinho aqui, ó. Então, nós vamos revezar carreira de quadradinho, carreira de pontos altos fechados. Porém, não terá mais aumento. Então, eu vou subir aqui duas correntes, viro o meu trabalho. Vou para o próximo ponto de base e faço ponto alto. No próximo, deixa eu puxar aqui que tá desfiapando. No próximo ponto de base, faço ponto alto. Faço uma corrente, pulo aqui o ponto de base primeiro que eu tenho aqui, vou para o segundo, vou fazer ponto alto. Então, nós vamos fazer nossa carreira de bloquinhos, ok? De três pontos altos, uma corrente, pulo um ponto de base e faço ponto alto. Você vai perceber aqui, ó, que tá tudo na mesma direção aqui os quadradinhos, tá bom? Então, ó. Vou seguir fazendo aqui, então, os meus bloquinhos de três pontos altos e uma corrente. Como eu falei pra vocês, nós vamos fazer o total de sete carreiras, assim, sem nenhum aumento. Nem no início, nem no final da carreira. A única coisa que a gente vai fazer é ir revezando aqui, tá? Carreira de quadradinhos, carreira de pontos altos fechados. Então, eu vou fazer aqui as minhas sete carreiras, tá, ó. Então, aqui é a minha décima carreira. Tô fazendo aqui a primeira das sete, então, eu vou fazer mais seis, revezando. E aí, eu vou retornar com você. Fiz aqui as sete carreiras que eu falei pra vocês, ó. Elas não têm aumentos, elas ficarão retinhas aqui, ó. Tá? E aí, ó, a marcação nossa tá aqui. Então, tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete carreiras, tá? Se você quiser tirar essa marcação aqui, ó, e colocar aqui nessa sétima carreira, tá? Pra você saber aí onde é que é que a gente tá. Quantas carreiras a gente vai ter que fazer, aliás. É... Porque a partir de agora, nós vamos fazer carreiras com reduções, tá? Então, eu estou aqui ainda na sétima carreira. Eu vou finalizar ela aqui junto com vocês, tá? A sétima carreira nossa foi aqui de bloquinhos. Então, nós já vamos ter que fazer uma diminuição aqui, ó. Uma redução. É... Eu tenho aqui, gente, esse... Esse segundo ponto aqui do bloquinho. E tem aqui o terceiro que só não tem as correntes. Então, eu vou fechar aqui, ó, esses dois pontos juntos, ó. Então, laço o fio. Venho aqui, ó, puxo a minha laçada. Deixo duas na agulha. Laço o fio. Venho aqui em cima da minha segunda corrente, ó. Puxo a minha laçada. Passo duas. Tenho três alcinhas na agulha, eu laço e passo tudo de uma vez. Então, isso aqui é a redução. Então, vou fazer uma, duas correntes. Vou virar o meu trabalho. Então, ó, a gente não trabalha aqui mais sobre esses dois pontos que a gente fechou juntos. Então, eles se tornaram apenas um. Então, eu venho aqui, ó, no segundo ponto. Vou fazer o ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Inclusive, na nossa corrente, tá? Essa carreira é a carreira de pontos altos fechados. Então, eu vou fazer até chegar lá no final. Só lembrando que aqui na carreira anterior era três. Então, aqui nós ficamos apenas com dois, ó. Ok? Então, eu vou fazer os pontos altos aqui até chegar lá no final. No final da carreira, eu vou voltar pra gente finalizar juntos. Cheguei aqui no final da carreira. Então, eu voltei aqui pra gente finalizar juntos. Então, eu tenho aqui dois pontos, ó. Eu vou fechar os dois juntos. Então, puxei aqui a laçada, passo duas. Deixo duas na agulha, laço o fio. Venho aqui na segunda corrente, ó. Puxo a laçada, passo duas. Tenho três na agulha, laço, passo tudo de uma vez. Vou subir uma, duas correntes. Vou virar o meu trabalho. Venho aqui no próximo ponto de base que a gente tem, ó. E faço aqui ponto alto. Faço uma corrente, pulo aqui um ponto de base e vou para o próximo e faço ponto alto. Então, agora eu vou seguir fazendo aqui os meus bloquinhos de três pontos altos. Uma corrente. Até chegar lá no final da carreira. Só lembrando que aqui no início nós ficamos, então, com apenas dois pontos, ó. Então, eu vou fazer aqui. Quando eu chegar lá no final, eu volto com você. Cheguei aqui no final. E aqui eu fiz o bloquinho, fiz a corrente. Então, laço o fio. E aqui nós vamos pular esse primeiro ponto. E esses dois últimos aqui, ó. Esse e as duas correntes, nós vamos fechar juntos. Então, eu coloco a minha agulha aqui, ó. Puxo a laçada, deixo duas na agulha. Laço o fio, venho aqui na segunda corrente. Puxo a laçada, passo duas. Laço o fio, vou passar tudo de uma vez. Vou subir uma, duas correntes. Essas duas correntes... Fazem a vez aí do ponto alto, como eu já falei pra vocês. Então, eu viro aqui o meu trabalho. Laço o fio, venho direto aqui na minha corrente. E vou fazer ponto alto. Essa carreira vai ser carreira de ponto alto fechado. Um ponto pra cada ponto de base. Uma corrente, eu faço ponto alto. Então, quando eu chegar lá no final da carreira, eu vou retornar com você. Cheguei no final da carreira. E aqui, ó. Onde eu tenho a minha corrente, vou fazer um ponto alto. E nesses dois últimos pontos que a gente tem aqui, ó. Eu vou fechar os dois juntos. Então, eu puxo aqui, deixo duas na agulha. Venho na segunda corrente, puxo a laçada, passo duas. Passo as três de uma vez. Subo uma, duas correntes. Faço uma corrente de separação. Laço o fio. Pulo aqui, ó. Onde a gente tem aqui o ponto... Esse segundo ponto, aliás, ó. Pulo esse ponto, vou no segundo, no terceiro, né? E vou fazer aqui ponto alto. Eu vou seguir, então, fazendo os meus bloquinhos, tá? Três pontos altos. Uma corrente. Pulo um ponto, vou no segundo. Vou fazer minha carreira de bloquinhos normais, tá? Com três pontos altos, uma corrente. Até chegar no final. Quando chegar lá no final, eu vou retornar com você, pra gente finalizar a carreira juntos. Cheguei no final da carreira, ó. Fiz aqui, então, meu último bloquinho. Faço uma corrente. Pulo aqui esse ponto que a gente tem aqui, ó. Vou direto aqui onde tem a minha segunda corrente. E vou fazer o ponto alto. Agora, eu subo uma, duas correntes. Viro o meu trabalho. Vou pular aqui, ó, essa corrente que a gente tem. Vem direto aqui no primeiro ponto alto do bloquinho. E vou fazer ponto alto. Vou seguir fazendo pontos altos fechados, ó. Um ponto pra cada ponto de base. Na minha corrente também. Até chegar lá no final da carreira. Quando eu estiver lá no final da carreira, eu vou retornar com você. Cheguei no final da carreira. Trabalhei aqui, ó. Em cima do meu bloquinho da carreira anterior. Laço o fio. Vou pular essa corrente. Vou aqui na segunda corrente que a gente tem. E vou fazer o ponto alto. Vou subir uma, duas correntes. Vou virar o meu trabalho. E vou vir aqui, ó. No primeiro ponto alto. E faço ponto alto. Nós vamos iniciar aqui, ó. Com quatro pontos altos, tá? Vai ser um bloquinho aqui de quatro pontos altos. Faço a corrente. Pulo um ponto de base. E vou voltar a trabalhar, então, os meus bloquinhos de três pontos altos. Uma corrente. Pulo o ponto de base. Vou continuar fazendo, então, os meus bloquinhos até chegar lá no final. Tô aqui no final da carreira, ó. Então, eu fiz aqui dois pontos. E eu tenho mais dois aqui da carreira anterior. Esses dois últimos pontos nós vamos fechar juntos, ó. Então, puxo aqui a laçada, passo duas, deixo duas na agulha. Venho aqui em cima da segunda corrente. Puxo a laçada, passo duas, tenho três, passo tudo de uma vez. Vou subir uma, duas correntes. Vou virar o meu trabalho. Vou para aqui o segundo ponto. Faço ponto alto. No próximo ponto alto. Então, eu fiquei com três pontos altos aqui, ó. De início. Faço um ponto alto aqui sobre a minha corrente. E vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. E sobre a corrente também, tá, gente? E aí, quando eu chegar lá no final da carreira, eu retorno com você. Cheguei no final da carreira e tenho dois pontos aqui. Tenho esse ponto e as duas correntes. Então, eu vou fechar os dois juntos, ó. Puxo a laçada, deixo duas. Venho na segunda corrente. Puxo a laçada. Passo duas. Passo as três de uma vez. Faço uma, duas correntes. Vou virar o meu trabalho. Laço o fio. Venho aqui no próximo ponto. Faço ponto alto. No próximo ponto alto. Faço uma corrente. Pulo o primeiro ponto de base. Pulo o primeiro ponto de base e vou no segundo. Vou repetir, então, a minha carreira de bloquinhos de três pontos altos. Uma corrente. Lá no final da carreira, vou retornar com você. Cheguei aqui no final da carreira. Fiz aqui meu último bloquinho. Faço a minha corrente. Pulo aqui um ponto. Venho aqui no próximo. Vou fazer o ponto alto. E nesses dois últimos pontos que eu tenho aqui, ó, eu vou fechar os dois juntos, ó. Puxo aqui. Passo duas. Deixo duas. Venho aqui na segunda corrente. Puxo a laçada. Calma lá, gente. Passo duas, tenho três, passo tudo de uma vez. Vou subir uma, duas correntes, viro o meu trabalho. Venho aqui no primeiro ponto alto que eu tenho. E vou fazer ponto alto sobre ele. Essa carreira é carreira de pontos altos fechados. Um pra cada ponto de base. Então, quando chegar lá no final, eu volto com você. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó. E aqui eu tenho o último ponto e as duas correntes, ó. Então, eu vou fechar aqui os dois juntos, ó. Então, eu puxo aqui a laçada no primeiro. Deixo duas. Puxo aqui a laçada em cima da corrente. Passo duas. Tenho três na agulha. Passo tudo de uma vez. Contando aqui, gente, ó. Desde esse primeiro ponto das duas correntes que a gente tem aqui, ó. Eu tenho um total de 37 pontos altos aqui, tá? Então, ó. Eu vou fazer aqui as duas correntes e vou repetir a mesma quantidade de pontos. Porque agora nós... Com essa última carreira que eu vou fazer aqui, eu vou ter o total de 37 pontos. Do mesmo jeito que a gente iniciou aqui o nosso trabalho. Bom, então, eu vou fazer aqui a minha carreira. Ponto sobre ponto. Tá? E aí, quando chegar no final da carreira, eu vou retornar com você. Só lembrando que... É... Ao todo, gente, o total de carreiras foi 27, tá? Foram 10 carreiras de aumento aqui. 7 carreiras que a gente manteve. A mesma quantidade de pontos. E mais 10 aqui de diminuição. Tá bom? Então, eu vou terminar aqui a minha carreira e já volto com você. Eu finalizei aqui a minha última carreira de pontos altos fechados, ó. E aí, eu cortei o fio. Passei aqui em cima pra poder esconder a ponta. Agora, eu vou trabalhar com o fio barroco decora e luxo, tá? Que é o fio peludinho. Se você for trabalhar com o fio... É... Com o fio aí, com barbante normal... Você não vai ter necessidade de virar a sua peça para o lado avesso, tá? Igual eu vou virar agora. Pra mim, o lado direito, gente, é esse daqui, ó. Que tem essa última carreira e a primeira que ficou pro lado direito, voltado pra cima, tá bom? Então, eu vou virar aqui do lado avesso a minha peça. Eu vou pegar aqui o meu barroco decore. Seguro a ponta do fio, laço na agulha. Pego aqui o meu trabalho. Depois dessa última carreira que a gente tem, ó. Eu vou pular essa daqui e vou aqui, no caso, essa aqui é minha terceira carreira, ó. Tá vendo? Contando daqui pra cá, ó. Um, dois, três. Então, eu vou colocar aqui o fio nessa terceira carreira. Vou fazer aqui, ó. Três pontos altos. Então, fiz um. Na lateral desse ponto. Três. Faço uma corrente. Vou pular aqui o próximo ponto lateral que eu tenho. Vou no seguinte. Vou tornar, fazer aqui, três pontos altos. Nós vamos trabalhar bloquinhos de três pontos altos e uma corrente aqui na lateral do nosso trabalho. Então, faço a corrente, pulo o primeiro ponto de base, vou no segundo, faço o bloquinho. Você vai fazer esses bloquinhos aqui, gente? Até, gente. Os bloquinhos e a corrente até chegar aqui nessa quina, ó. Quando você tiver aqui na quina, eu vou retornar com você. Cheguei aqui na quina que eu havia falado pra vocês, ó. Fiz aqui, então, meu último bloquinho. E aí, você vai fazer a corrente. Vai pular esse ponto aqui e vai vir direto aqui na quina, ó. Tá bom? Pra você visualizar melhor, eu vou trabalhar aqui com o barbante. Que eu quero que você consiga ver direitinho o que que a gente vai fazer aqui nessa parte da quina. Se eu fizer com peludinho, você não vai ver direito. Então, eu vou laçar aqui o meu fio, ó. Vou vir aqui na lateral do ponto. Vou fazer três pontos altos. Fiz um. Só lembrando que é só pra que você veja o que que vai fazer aqui, tá, gente? Não vai ficar assim. Depois eu vou desmanchar. Então, fiz aqui os três pontos altos. Nesse mesmo ponto aqui, ó, que a gente trabalhou na lateral dele, vou fazer dois pontos altos. E aí, aqui no próximo ponto que a gente tem aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Três pontos altos nele também. Agora, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base e vou para o próximo. Vamos voltar a trabalhar aqui os bloquinhos de três pontos altos e uma corrente. Porém, nós vamos fazer um pra cada ponto de base aqui. Tá igual a gente fez no corpinho aqui, ó, na base. Então, pulo aqui um ponto de base e vou para o próximo. Opa, é um pra cada ponto de base, tá, gente? Uma corrente, pulo um ponto de base e vou para o segundo. Vou fazer o bloquinho. E aí, na lateral, quando a gente, quando você estiver aqui, ó, eu vou retornar novamente com você pra gente fazer juntos aqui essa quina, tá? Então, você vai seguir fazendo desta forma. Vou desmanchar o meu, vou fazer no peludinho e quando eu estiver aqui, eu volto com você. Cheguei onde eu falei pra você, ó, fiz aqui meu último bloquinho. Faz aí a corrente. E aí, nós vamos trabalhar, vamos pular esse ponto aqui, a gente tem três. Vamos pular esse primeiro, vamos trabalhar nesses dois últimos. Então, eu vou pegar aqui o meu fio pra me mostrar pra vocês. Vou vir aqui nesse segundo ponto, ó, vou fazer dois pontos altos. E aqui no último ponto lateral, vou fazer mais dois pontos altos. E aqui na lateral desse mesmo ponto, vou fazer três pontos altos. E aí, você vai seguir fazendo aí, faz uma corrente, pula aqui esse primeiro ponto lateral, vou no segundo, vou fazer meu bloquinho. Você vai seguir fazendo o bloquinho normalmente, tá? Três pontos altos, uma corrente, pula o primeiro ponto lateral, vou para o segundo, pula aqui o primeiro, vou para o segundo, vou fazer o bloquinho. E aí, você vai dar a volta por toda a sua carreira e nas quinas você vai fazer desse jeito que eu expliquei pra você. Tá? Eu vou, então, fazer aqui toda a minha volta e aí eu vou terminar, vou fechar com ponto baixíssimo, vou cortar aqui o meu fio, porque eu vou trabalhar aqui, vou voltar a trabalhar aqui com esta cor, tá bom? Então, já, já eu volto com você. Eu dei a volta aqui por todo o meu trabalho e aí eu cortei o fio, como eu havia falado pra você. Agora, eu vou trabalhar com o barroco Maxcolor, a cor 7727, tá, gente? Então, eu vou virar aqui a minha peça agora para o lado direito, tá vendo que ficou bem mais peludinho aqui desse lado, ó? Eu vou laçar aqui o meu fio, pego aqui o meu trabalho, vem qualquer um desses espacinhos de uma corrente que eu tenho aqui na lateral, ó, e vou fazer aqui meu bloquinho de três pontos altos. Nas laterais, gente, da nossa peça, a gente sempre vai trabalhar dessa forma aqui, tá? Bloquinho de três pontos altos, uma corrente, no próximo espacinho de uma corrente, três pontos altos. Faz o mesmo bloquinho. Bom, eu vou fazer isso aqui até a gente chegar lá na parte da nossa quina, tá? Quando a gente estiver lá na parte da quina, aqui nesse último espacinho aqui de uma corrente, eu vou retornar com você. Fiz o último bloquinho, fiz a corrente, estou aqui no último espacinho de uma corrente que a gente tem aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, três pontos altos aqui, fazer o bloquinho. E aqui na parte da curva, agora, eu vou fazer três pontos altos, um pra cada ponto de base. Então, eu faço aqui o primeiro, faço o segundo, faço aqui o terceiro. No quarto ponto, eu vou colocar um aumento. Então, eu vou fazer dois pontos aqui, ó. No quinto ponto, a mesma coisa, vamos colocar um aumento. Faço um e dois pontos no mesmo ponto de base. E o sexto aqui também é a mesma coisa, eu vou fazer dois pontos aqui também, ó. Então, nós temos aqui, ó, três aumentos aqui na parte da curva. Agora, nesse próximo ponto que eu tenho aqui, eu faço um ponto alto. E aqui na parte da minha corrente, eu vou fazer o meu bloquinho com três pontos altos. Três, faço a corrente, vou para o próximo espacinho de uma corrente, vou voltar a trabalhar os meus bloquinhos. Três pontos altos, uma corrente. Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó, até chegar ali no último espacinho de uma corrente que eu tenho aqui, ó. Tá? Quando eu estiver aqui, eu vou voltar pra gente fazer novamente mais um lado juntos. Então, já já eu volto. Trabalhei aqui o bloquinho, a corrente, e cheguei aqui no último espacinho de uma corrente que a gente tem. Então, eu vou fazer aqui, ó, três pontos altos. No próximo ponto que eu tenho aqui de base, eu vou fazer um ponto alto. No próximo aqui, ó, eu vou colocar dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. Vou fazer novamente os três aumentos, tá, gente? Cada um desses três pontos que eu tenho seguinte aqui, eu vou colocar dois pontos altos. Então, aqui no próximo, eu vou fazer novamente um aumento. E vou fazer nesses três pontos que a gente tem aqui, um ponto pra cada ponto de base. Um, dois, dois, e três. E aqui na corrente, eu vou fazer três pontos altos. E vamos continuar trabalhando, então, os nossos bloquinhos. Faço a corrente, vou para o próximo espacinho de uma corrente e faço o meu bloquinho. Então, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho. Vocês já viram aí como vai ser a parte aqui da nossa quina, tá bom? Basta repetir aí. E aí, eu vou dar a volta por todo o trabalho, vou cortar o fio e aí eu vou retornar com você. Dei a volta pelo trabalho e aí eu já cortei o fio, ó. Agora, eu vou voltar a trabalhar aqui com o barbante, castanha. Ó, pego aqui o meu trabalho aqui, ó, na lateral, venho em qualquer um desses espacinhos de uma corrente e vou fazer aqui meu bloquinho. Vou fazer os meus bloquinhos, gente, de três pontos altos, uma corrente, até chegar lá no último espacinho de uma corrente. Gente, esse barbante, ele não tá bem torcidinho, não. Tá bem desfiadinho, desfiapado, sabe? Isso é tão ruim pra trabalhar. Mas, fazer o que, né? Faço a corrente. Vou fazer meus bloquinhos até chegar no último espacinho lá de uma corrente. E aí, eu vou retornar com você. Tô falando, é aqui, tá, gente, ó? Então, eu já volto. Cheguei aqui no último, na última corrente que a gente tem. Eu vou fazer o meu bloquinho aqui, ó. Faço a corrente, vou pular esses três pontos que a gente tem aqui. Pulo um, dois, três, venho no quarto, faço aqui ponto alto. No próximo ponto de base, ponto alto. No próximo e terceiro, ponto alto. E nesses quatro pontos que a gente tem aqui, ó, em seguida, nós vamos fazer dois pontos altos pra cada um deles, ó. Então, eu venho aqui no primeiro, faço o aumento. Faço o aumento aqui nesse segundo. No terceiro, faço um aumento também. E aqui nesse quarto, também faço o aumento. E agora, eu volto a trabalhar aqui três pontos altos, um pra cada ponto de base. Faço um, dois, três. Faço uma corrente. Vou pular aqui esses três pontos que a gente tem aqui, venho direto aqui na minha corrente e vou fazer meus três pontos altos. Calma lá, que tá bem. Meu Deus do céu. Faço um, dois e três. Então, fiz o meu bloquinho. Faço a corrente e volto a trabalhar aqui os bloquinhos, tá? Três pontos altos e uma corrente. Então, ó, eu vou trabalhar até aqui, ó. Até no último espacinho e eu vou retornar pra gente fazer novamente essa parte juntos. Cheguei aqui no último espacinho de uma corrente antes da quina. Fiz a minha corrente aqui, ó. Vou vir aqui, vou fazer meu bloquinho. Faço a corrente, pulo aqui, ó. Um, dois, três pontos altos. No quarto, faço ponto alto. Vou fazer aqui, ó, três pontos altos sozinhos. Um pra cada ponto de base. E agora aqui, ó, no quarto, eu vou fazer aumento. Faço dois pontos altos. Teremos quatro aumentos aqui, ó. Fiz o primeiro. Vou aqui no segundo aumento. Faço aumento. Vou fazer meu terceiro aumento. E vou fazer aqui o meu quarto aumento. E vou fazer agora três pontos altos, um pra cada ponto de base. Faço um, dois, três. Faço uma corrente, pulo esses três pontos aqui. Vou direto aqui na minha corrente e vou fazer o meu bloquinho. E vou continuar trabalhando aí os meus bloquinhos. Ok? Então, vocês já viram, hein, como que vai ser aqui na parte da nossa quina, tá? Você vai fazer as quatro quinas exatamente iguais. Então, eu vou dar a volta aqui por todo o meu trabalho. E aí, quando eu chegar no final da carreira, eu vou cortar o meu fio. Vou mudar de cor novamente. Dei a volta aqui por todo o meu trabalho. E aí, eu já cortei o meu fio. Agora, eu vou voltar a trabalhar aí com o barroco Maxcolor 7727. Vou começar aqui fazendo os meus bloquinhos. Em qualquer um dos espacinhos de corrente que eu tenho. Vou fazer aqui os meus bloquinhos, gente, até chegar lá no último espacinho de uma corrente, tá? Pro nosso vídeo não ficar muito comprido, não vou ficar voltando toda a hora aqui nos bloquinhos, tá bom? Então, ó, quando eu estiver lá no último espacinho de uma corrente que é aqui, eu vou retornar com você. Cheguei aqui no último espacinho de uma corrente, ó. Fiz a corrente aqui. Aqui, eu vou fazer meu bloquinho. Vou fazer aqui, então, os três pontos altos. E aqui, ó, eu vou fazer quatro pontos altos. Um pra cada ponto de base. Então, vou fazer, começando aqui desse primeiro. Faço um... Dois... Três... E quatro. Aqui no quinto ponto de base, eu vou fazer meu aumento. Então, eu coloco dois pontos juntos. Agora, eu vou tornar a fazer quatro pontos altos. Um pra cada ponto de base. Fiz um... Dois... Três... E quatro. No quinto ponto, vou fazer meu aumento. Agora, eu vou trabalhar novamente quatro pontos altos. Um pra cada ponto de base. Um... Dois... Três... E quatro. E aqui na minha corrente, eu vou fazer aqui, então, o bloquinho com os três pontos altos. Faço a minha corrente e vou continuar trabalhando os meus bloquinhos. Então, na parte das nossas esquinas, nós vamos trabalhar exatamente igual nós fizemos aqui, ó. Se você ficar com dúvida, gente, é só olhar aqui agora, tá? Eu não vou explicar novamente lá o outro lado. Como eu já disse pro vídeo, não fica muito comprido, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, você pode voltar o vídeo aqui, tá? Porque é exatamente a mesma coisa. Então, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho e aí eu vou cortar o meu fio e vou retornar com você. Então, eu dei a volta por todo o trabalho. Já cortei o fio. Vou voltar a trabalhar agora com o fio na cor castanha. Vou vir aqui na lateral do meu trabalho. Vou vir aqui em qualquer um dos bloquinhos, tá bom? Vou começar aqui mais pertinho, ó, da parte da curva, já pra mim explicar certinho pra você o que que vai acontecer aqui. Então, eu vou fazer aqui meu bloquinho. Faço a corrente. E aí, eu vou continuar aqui, ó, fazendo os bloquinhos. Até chegar aqui no último espacinho de uma corrente. Que é aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui meu bloquinho. Faço uma corrente. Vou pular um, dois, três pontos de base. No quarto, eu vou fazer ponto alto. Aqui na parte da curva, ó, eu vou fazer aqui, ó, cinco pontos altos. Um pra cada ponto de base. Então, eu tô fazendo aqui o segundo. Vou fazer aqui o terceiro. Faço o quarto. Faço o quinto. E aqui no sexto, eu vou fazer um aumento. Agora, eu faço quatro pontos altos. Um pra cada ponto de base. Um. Dois. Três. E quatro. No quinto, eu vou fazer aqui o aumento. Então, agora, eu vou voltar a trabalhar aqui os meus cinco pontos altos. Um pra cada ponto de base. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Faço a minha corrente. Pulo aqui esses três pontos. Vem aqui na corrente, ó. Vou fazer o meu bloquinho. E aí, eu vou seguir fazendo os meus bloquinhos. Igual a gente fez nas outras carreiras. E aí, gente. Você vai fazer, então, aqui na parte da curva. Vai ser tudo dessa forma, tá? Os quatro lados. Então, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho. Quando eu chegar lá no final da carreira, eu vou retornar com você. Tá? Lembrando que eu vou continuar com a mesma cor. Então, já já eu volto. Cheguei aqui no final da minha carreira. Então, independentemente do lugar que você estiver aqui na lateral, gente. A lateral, as laterais do nosso trabalho, vai ser tudo do mesmo jeito, tá bom? Então, eu vou subir aqui uma, duas correntes. Vou fazer aqui quatro pontos altos. Um pra cada ponto de base. Essas duas correntes fazem a vez aí do primeiro ponto alto. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Três. E aqui na corrente, eu faço o quarto ponto alto. Eu vou subir um cordão com onze correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Laço o fio. Vou contar aqui de baixo pra cima. Uma, duas, três, quatro correntes. Na quarta corrente, vou fazer aqui o ponto alto. Teremos quatro pontos altos aqui, tá? Um pra cada corrente de base. Então, eu faço agora a segunda, faço a terceira e faço aqui a quarta. O quarto ponto alto. Agora, eu laço o fio. Vou pular três pontos de base. Vai dar bem aqui esse bloquinho inteiro, ó. Então, eu venho aqui na minha corrente e vou fazer aqui o primeiro ponto alto. E nos próximos pontos altos que a gente tem aqui do bloquinho, ó, faço um ponto alto pra cada ponto de base. Pra mim ficar, então, com os quatro pontos altos. Agora, vou tornar a subir aqui as onze correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Laço o fio, conto de baixo pra cima, quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Na quarta, faço ponto alto. Na próxima, faço um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. E na próxima aqui, faço ponto alto. Então, eu fiquei aqui com os quatro pontos altos. Quem já fez aí as outras peças, já sabe como que é a explicação aqui. Então, é só seguir, tá, gente? É o mesmo esquema ali das outras peças que a gente fez. Então, ó, aqui eu vou pular um ponto de base só. No caso, essa corrente, ó. Venho aqui no primeiro ponto que eu tenho aqui da curva, faço o primeiro ponto alto. Porém, aqui na nossa curva, gente, nós vamos fazer diferente. Pro nosso trabalho não ficar repuxado, eu vou ter que fazer aumentos aqui. E vou ter que pular apenas um ponto de base aqui na parte da curva, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês certinho aqui. Então, aqui no próximo ponto que eu tenho aqui, ó, eu vou fazer dois pontos altos. Então, eu vou fazer o aumento aqui, ó. Fiz aqui o primeiro aumento. Primeiro bloquinho com aumento. Vou subir aqui as onze correntes. E onze. Laço, conto uma, duas, três, quatro. Na quarta corrente, eu vou fazer meu ponto alto. Na próxima, faço ponto alto. Na terceira, ponto alto. E na quarta, faço ponto alto. Agora, eu vou pular só um ponto de base. Pulo uma aqui, vou no segundo e vou fazer aqui meu primeiro ponto alto. Faço um, dois, três pontos altos. Um pra cada ponto de base. No terceiro, eu vou colocar mais um ponto. Fiz aqui meu aumento. Agora, eu vou tornar, subir as onze correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Laço o fio, vou fazer aqui os quatro pontos altos. Laço o fio, pulo um ponto de base, vou no segundo e vou fazer aqui ponto alto. Vou fazer três pontos altos, um pra cada ponto de base. Sendo que no terceiro, eu vou fazer aqui um aumento. Então, eu fiz aqui dois pontos altos no mesmo lugar. Vamos tornar, repetir aqui as nossas onze correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Laço o fio, volto aqui, ponto um, dois, três, quatro. Vou fazer aqui meus quatro pontos altos. Nas nossas quatro correntes. Quatro. Pulo um ponto de base, vou para o segundo. Vou fazer ponto alto, faço três pontos altos. E no terceiro, faço o aumento. Aqui na parte da nossa curva, nós teremos aqui, então, ó, quatro bloquinhos com aumento, ó. Então, eu fiz um, dois, três. Esse daqui é o meu quarto bloquinho com aumento. Porém, nós teremos quatro quadradinhos aqui, ó, que a gente... Quatro, não, aliás, cinco quadradinhos, que a gente vai pular um ponto de base. Então, eu fiz aqui um, dois, três, quatro. Vou subir aqui as onze correntes. Laço o fio, ponto um, dois, três, quatro. Na quarta corrente, eu volto fazendo os meus pontos altos. Os quatro pontos altos. Laço o fio, pulo apenas um ponto de base, pra formar aqui, então, os cinco quadradinhos. A partir de agora, eu vou fazer normal, tá, gente? Então, vou fazer aqui, ó, quatro pontos altos. Um pra cada ponto de base. O próximo vai ser aqui na nossa corrente, o terceiro. E o quarto vai dar aqui em cima desse ponto alto. Vou subir, então, minhas onze correntes. Onze. Vou aqui laçar o fio, vou voltar fazendo aqui os meus pontos altos. Um, dois, três, quatro. E quatro. Agora, eu volto a pular os três pontos de base. Pulo um, dois e três. Então, ó, laço o fio, vai dar bem aqui em cima desse ponto alto. Então, volto a trabalhar os quatro pontos altos de base. Um pra cada ponto. O quarto vai dar em cima da corrente. E aí, você vai continuar fazendo aqui, então, o seu biquinho, tá bom? Então, vocês viram aqui que a diferença é só aqui na parte da quina do nosso tapete, onde tem essa curvinha aqui. Pra não ficar repuxado, você vai fazer dessa forma que eu expliquei. Ok? Então, aqui a gente tem quatro bloquinhos aqui que a gente fez aqui o aumento. Um, dois, três, quatro. E temos cinco quadradinhos pulando aqui apenas um ponto de base. No restante do tapete, você vai pular três pontos de base, normalmente, igual a gente fez aqui, ó. Ok? Então, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho. Quando chegar no final, eu vou cortar o fio e vou retornar pra gente fazer a última carreira aqui, que é o biquinho aqui, tá? Então, já, já eu volto. Então, eu dei a volta por todo o trabalho, ó. E aí, eu cortei o fio. Agora, eu vou fazer aqui a parte do biquinho com a cor rosa, tá? Com o rosa clarinho. Vou fazer aqui a laçadinha inicial. Pego aqui o meu trabalho, venho em qualquer uma dessas alcinhas que a gente tem aqui, ó. Vou colocar aqui um ponto baixo nessa alcinha. Eu já quero ir escondendo o fio, tá, gente? Faço aqui, ó. Um ponto baixo. Vou subir três correntes. Venho aqui no mesmo lugar aqui desse ponto baixo e faço um ponto baixo formando o meu picô. Faço novamente mais um ponto baixo, faço três correntes, formo o picô. Mais um ponto baixo com picô. Ponto baixo, subo três correntes, venho em cima do mesmo ponto baixo e faço ponto baixo. Agora, eu faço um ponto baixo aqui sem picô. Agora, eu venho aqui nesse primeiro ponto, nesse primeiro ponto que eu tenho aqui, ó, dos quatro, faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço ponto baixo. No terceiro ponto, faço um ponto baixo. Agora, eu vou pular esse ponto aqui, ó, o quarto ponto e venho direto aqui no primeiro que eu tenho aqui dos quatro, ó. Faço ponto baixo nele. Ponto baixo aqui no segundo. Ponto baixo no terceiro. Pulo esse ponto baixo que eu tenho, esse ponto alto que eu tenho aqui, ó, dos quatro, venho direto nesse que eu tenho aqui. Faço ponto baixo nele. No próximo, faço ponto baixo. No terceiro, faço um ponto baixo. E nesse daqui, eu não faço ponto baixo nele, nesse quarto. Eu venho direto aqui na alcinha de correntes e faço ponto baixo. Agora, eu faço uma corrente. Venho aqui no ponto baixo que a gente deixou sem picô, coloco a minha agulha nele. Pego aqui essa alcinha e passo direto aqui nesse ponto baixo. Faço uma corrente, venho aqui em cima, faço ponto baixo na mesma alcinha, subo aqui as três correntes pra formar o meu picô. Venho e faço ponto baixo. Faço novamente ponto baixo. Subo as três correntes, volto e faço picô. Aqui em cima, nessa alcinha, nós sempre teremos aqui, é, três pontos baixos com picô, tá? Três pontos baixos com picô e um aqui desse lado sem picô e mais um sem picô desse outro lado. Fiz aqui os três picôs, ó. Faço um ponto baixo sem picô. Venho aqui no primeiro ponto que eu tenho, faço ponto baixo. Vem no segundo, ponto baixo. No terceiro, ponto baixo. Vou pular aqui esse quarto ponto e venho no primeiro que eu tenho aqui embaixo e faço ponto baixo nele. No segundo, faço ponto baixo. No terceiro, ponto baixo. Pulo esse quarto, venho no primeiro que eu tenho aqui, ó. Dos quatro aqui desse lado. Faço um ponto baixo no primeiro. No segundo, faço o segundo. No terceiro, faço o terceiro ponto baixo. Vem, pulo esse quarto, venho direto aqui na alcinha de correntes. Faço um ponto baixo. Faço uma corrente. Puxo aqui essa laçada, alongo. Coloco a minha agulha aqui no único ponto baixo que a gente fez sem picô. Pego essa laçada e passo aqui. Faço uma corrente. Venho aqui nessas alcinhas e faço ponto baixo. Vou formar aqui o picô. Três. Faço ponto baixo. Novamente, mais um ponto baixo. Subo as três correntes. E formo aqui meu picô. Novamente, faço ponto baixo. Subo as três correntes. Faço picô. Faço ponto baixo sozinho. E aí, você vai continuar, tá, gente? Então, esse aqui vai ser a sequência que a gente vai fazer no nosso trabalho. Porém, aqui na parte da nossa curva, aqui onde a gente fez os picôs, ó. Aqui nós estamos fazendo três na parte normal. Na parte da nossa curva, aqui nesses quatro que a gente tem aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Nós vamos fazer quatro picôs aqui, tá? É exatamente igual a lateral. A única diferença é que vai ter quatro picôs aqui na parte da alcinha ao invés de três. Ok? Então, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho. Vou finalizar e vou cortar o meu fio. Quando eu voltar, nós já vamos voltar pra fazer aqui. Vou esconder aqui esses fios também. E vou voltar pra gente fazer aqui o encaixe da tampa do vaso. Então, já já eu volto com você. Eu dei a volta aqui por todo o meu trabalho fazendo o meu bico. Escondi todas as pontas dos fios. E agora, nós vamos fazer o encaixe da tampa do vaso. Então, ó. Eu vou virar meu trabalho para o lado avesso. Vou pegar aqui o meu fio. Vou fazer aqui a laçadinha inicial. Eu vou utilizar essa cor, gente, porque a minha, a cor da base aqui já acabou. Então, eu vou fazer nesse tom aqui que também acho que vai ficar legal. Que é marrom também, né? Então, ó. Nós vamos trabalhar bem aqui nessa carreira dos bloquinhos de quatro pontos altos que a gente fez. Eu vou vir aqui, ó. Aqui eu tenho o primeiro bloquinho aqui. Tá mais ou menos na direção da curva. Então, eu vou vir nesse segundo aqui. Vou vir nesse, no primeiro ponto alto que eu tenho aqui do bloquinho de quatro. E vou prender aqui com um ponto baixo. Eu vou fazer sete correntes. Já vou escondendo aqui a ponta do fio, tá? Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou vir no próximo bloquinho aqui de quatro pontos altos. Vou vir aqui nesse primeiro ponto alto que eu tenho do bloquinho aqui, ó. Vou colocar a minha agulha. É bem no pezinho do ponto, tá, gente? A gente pega as duas alcinhas aqui, ó. E faço ponto baixo. Faço novamente sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vem aqui no próximo bloquinho e vou prender aqui nesse primeiro ponto alto que eu tenho aqui, ó. Do bloquinho. Faço novamente sete correntes. E sete. Novamente. Agora, em vez de prender nesse bloquinho aqui, ó. Dá pra me prender aqui nesse primeiro ponto aqui do próximo, tá vendo? Você vai fazendo, gente, as alcinhas e prendendo conforme a necessidade do seu trabalho. Nem sempre a gente vai prender no bloquinho seguinte. Às vezes a gente pode prender no outro lado da frente, ó. Que é esse caso aqui, ó. Que a gente pulou esse daqui e veio aqui no ponto do segundo bloquinho aqui na frente. Não tem uma regra, tá bom? Vai fazendo aí de forma que não fique repuxado o seu trabalho e nem fique muito folgado, tá bom? Então, você vai fazendo isso aqui. Vai fazendo as sete correntes e vai prendendo com ponto baixo conforme a necessidade. Vai dar a volta aí até chegar na direção aqui, ó. Desse mesmo... Da onde a gente prendeu aqui, desse lado, tá vendo? Você pode observar pela risquinha aqui do nosso tapete também, ó. Essas risquinhas aqui podem te orientar pra que você consiga achar aí a direção. Mas a minha vai ser mais ou menos até aqui, ó. Tá vendo? Me orientando pela risquinha. Então, eu vou fazer o meu aqui. Só lembrando que aqui na parte da curva... É... Você vai pular também a quantidade de pontos que for necessário aqui, ó. Tá bom? Não tem problema, tá? Não precisa ficar preocupado com isso. Então, eu vou dar a volta aqui e quando eu tiver mais ou menos aqui nessa direção que eu mostrei pra vocês, ó. Aí, eu vou retornar com você. Já cheguei aqui onde eu falei pra vocês, ó. Mais ou menos aqui na mesma direção, ó. Vou até colocar aqui o fio pra vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó? Gente, ó. Tá mais ou menos na mesma direção. Agora, eu vou continuar aqui o meu trabalho. Eu vou subir três correntes. Essas três correntes fazem a vez aí de um ponto alto. Uma, duas e três. E vou fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Viro o trabalho. Vou vir aqui aonde eu tenho meu ponto baixo e vou fazer um ponto alto sobre ele. Faço novamente seis correntes. E faço, laço o fio, faço ponto alto sobre o ponto baixo aqui, ó. O próximo ponto baixo que a gente tem. Eu vou fazer isso aqui até chegar no final da carreira. Fazendo cordões aí de seis correntes. Seis correntes de separação. E fazendo ponto alto sobre o ponto baixo. Até chegar no final da carreira. Quando eu chegar lá no final, eu volto com você. Cheguei aqui desse outro lado, ó. Então, eu fiz as seis correntes. Vou fazer o ponto alto bem aqui no pé do primeiro ponto baixo. Onde a gente prendeu aqui o nosso fio. Deixa eu tentar fazer melhorzinho aqui. Agora, eu vou subir novamente três correntes pra fazer a vez do ponto alto. Vou tornar, repetir seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Então, essa carreira aqui vai ser exatamente igual a carreira anterior. Tá? Seis correntes, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer aqui até chegar no final da carreira. Quando chegar lá no final, eu vou retornar com você. Cheguei aqui no final. Fiz as seis correntes. Vou fazer o ponto alto em cima da minha terceira corrente aqui, ó. Contando de baixo pra cima. Opa. Agora, essa carreira aqui nós vamos fazer com cinco correntes de separação, tá? Então, eu faço uma, duas, três, quatro e cinco. Viro o meu trabalho e vou fazer ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Laço o fio. E aí, eu já vou passar pra você, gente, que nós vamos fazer essa carreira aqui com cinco correntes. E a próxima também, tá bom? Então, essa aqui é a nossa carreira de número quatro. Então, a carreira de número cinco vai ser exatamente igual a esta carreira. Então, eu vou fazer essa, vou fazer a de número cinco e aí eu vou retornar com você. Então, eu fiz aqui as duas carreiras com cinco correntes. Finalizei aqui com um ponto alto na terceira corrente que eu fiz aqui. Vou fazer as três correntes. E agora, eu vou fazer duas carreiras com quatro correntes de separação. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Viro o trabalho e vou fazer o ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou fazer esta carreira aqui de quatro correntes e vou fazer mais uma. E aí, eu vou retornar com você. Eu já fiz aqui as duas carreiras com quatro correntes. Fiz aqui o ponto alto. Agora, eu vou subir as três correntes. E vou fazer três correntes de separação. Uma, duas e três. Viro o meu trabalho e faço ponto alto sobre ponto alto. Então, ó, eu vou fazer só uma carreira aqui com três correntes, tá, gente? Eu vou fazer essa aqui com três correntes. A próxima, eu vou fazer com duas correntes, tá ok? Não vai ser duas com três, tá bom? É apenas essa daqui. Faço essa com três correntes. A próxima, eu faço com duas correntes. E aí, eu vou retornar com você. Fiz aqui, então, a carreira com três correntes. Fiz a com duas. Agora, eu vou subir aqui as três correntes. E vou fazer uma corrente de separação. E ponto alto sobre ponto alto. Então, essa carreira aqui, nós vamos fazer uma corrente de separação. A próxima, nós não vamos fazer nenhuma corrente de separação. A próxima vai ser só ponto alto sobre ponto alto, ok? Então, eu vou terminar essa. Vou fazer a próxima e já volto com você. Eu já fiz aqui as duas carreiras. Então, a última foi só ponto alto sobre ponto alto. E agora, eu vou fazer o cordãozinho pra gente prender aqui desse lado. Eu vou fazer um cordão, gente. Vou pegar aqui o meu. Vou fazer um cordão com 19 correntes. Vou fazer aqui uma, duas. Vou fazer as 19 correntes. E aí, eu vou retornar com você. Eu fiz aqui as 19 correntes, ó. Elas estão, é... Não tá esticadinho, tá, gente? Ó, nem... É... Ficando muito folgada. Ó, deixa eu ver aqui. Se for necessário, você pode fazer mais uma ou mais duas aí, tá bom? No meu caso, eu acho que assim já tá bom. Eu vou prender aqui com ponto baixíssimo na minha terceira corrente que eu tenho aqui desse lado, ó. Da última carreira que a gente fez. Faço uma corrente. Agora, eu vou cortar aqui o meu fio. E a gente vai trabalhar aqui em volta uma carreira de ponto baixo. Então, já já... Eu vou voltar com vocês pra gente já fazer aqui essa parte. Então, ó, você vai virar aqui o seu trabalho. Vai vir aqui onde a gente fez o nosso primeiro ponto baixo. Vou pegar minha agulha aqui. Eu vou fazer aqui a laçadinha inicial. E vou fazer um ponto baixo bem aqui, ó. No pezinho onde a gente fez o nosso primeiro ponto baixo. E aí, eu vou fazer três correntes e vou fazer um picô. Três correntes. Volto no mesmo lugar aqui do ponto baixo. E faço ponto baixo. Venho aqui, ó. Na lateral aqui do ponto que a gente tem. Faço ponto baixo. Faço as três correntes. Aqui, gente, não tem uma regra geral aí do que você tem que fazer, tá? A quantidade de ponto baixo que você tem que fazer com picô. Se você ver que precisa colocar mais um, você coloca. Se não, você parte aqui pro da frente, igual eu vou fazer agora. Então, eu faço ponto baixo. Faço as três correntes. Formo o meu picô. No próximo aqui, faço ponto baixo. Faço picô. Só pra dar um charmezinho aqui fazendo esses picô, tá? Então, você vai fazer isso aqui, ó. E vai escondendo aí a ponta do fio junto. Você vai fazer isso aqui nessa corrente aqui também, ó. Nessa alça que a gente tem aqui também. Tá ok? Faz aí o tanto que você acha necessário. Já esconde aqui esse fio aqui também. E aí, quando chegar aqui do outro lado, você vai cortar o seu fio. Vai esconder, tá bom? E aí, eu vou voltar pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa peça. Bom, meninas. Então, eu terminei aqui, ó. Escondi aqui as pontas dos fios. E aí, eu vim mostrar pra vocês como que ficou. Eu tenho esse daqui que tá aqui na tampa do vaso, ó. Então, eu vim mostrar pra vocês aqui. Ó, ficou assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí de mais essa videoaula aqui do nosso canal, tá bom? Se você tiver alguma sugestão de videoaula, deixa aí nos comentários, tá? Então, se você gostou, não esqueça de deixar o like. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá.